Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o Fallout 4, certo? O nosso boneco feio, nossa roupa esquisita e nosso chapéu ainda mais esquisito e a vaca voando. A vaca subiu ali voando, beleza. Vamos lá. Eu coloquei ali embaixo mais algumas, acho que mais duas, mais duas bombonas d'água, certo? E isso fez com que nós alcançássemos o número de 200 águas, certo? Então nós temos ali 5, né, agora. Então nós temos 200 pontos de água, né, 200% de água. 68 de felicidade, 23 camas, né, porque aí eu acho que vai aparecer a opção, não sei. Deu uma da... Deu trazer mais gente pra cá porque eu preciso de gente pra trabalhar aqui, certo? Fiz aqui algumas plantações, né, eu não posso colher nada. Nossa, as piatilhas aqui ainda não aumentei, certo? Eu só joguei um pouquinho, então por isso que eu estou no nível 17, certo? Com um ponto a mais, mas a gente precisa chegar no nível 20, né? Então eu preciso guardar esse ponto aqui ou então eu poderia colocar no viajante solitário, certo? Que eu ganho 30% a mais de limite de carga, né, e aumenta... Não, peraí. Ah, não, recebo 30% menos dano e aumenta o limite de carga pra 100, né, a mais. Podia colocar também aqui em especialista de arrombação. Poderia colocar no comando. É... Qual que é que me dá bônus de arma pesada aqui, peraí. Não, não, não. Cadê? É... Especialista em demolição também pode ser interessante. Por causa da... Eu acho que eu vou colocar aqui. E é esse aqui, ó. O atirador pesado. Por causa da nossa SMG. Certo? Eu sei que eu sempre fico na frente da câmera, né, mas ela tá com dois pentes, né, então a gente tem bastante munição. Eu consegui bastante munição desse rifle aqui de tesla também. Rifle de tesla não, né? Rifle de energia, certo? É... Que é o autoridade da justiça, né, que acertos críticos causam o dobro de dano e a barra de crítico enche 15% mais rápido. No caso, essa barra de crítico aqui, ela tem relação com os watts, certo? Eu quero colocar pontos em armas pesadas pra gente poder brincar um pouco de minigun, certo? Porque eu sei que tem algumas miniguns bem diferenciadas aqui. Ok? E eu consegui essa shotgun de combate que eu vou colocar aqui, ó. Então ficou assim. É... Atirador e rezar. Autoridade da justiça. Big Jim. Coctel Molotov, né? A... O rifle de watts. A pistola potente, certo? E a shotgun de combate, ok? De vestes. A gente tá aqui com o chapéu formal que me dá um de carisma. E a camisa grognag. Grognag. Certo? Que, inclusive, ali ele marca como calça, né, ó. Que ela me dá dois de carisma. Eu precisava arrumar... É... Tô com água aqui, não. É, se bem que eu não deixei quieto essas águas aí. É... Eu precisava arrumar... Eu precisava arrumar mesmo. Lembrei, eu precisava arrumar roupas. Não temos água. Então, eu acho que tem cento e poucas aqui, eu acho. Ou noventa, eu não lembro. É mais de oitenta, é o que importa. Então, temos aqui, ó, cento e oitenta, né? Águas... Deixa eu guardar aqui. Aquelas águas sujas que estavam aqui. Já que eu não quero... É... Eu não quero confundir, certo? Estamos aqui com a nossa Power Armor T-60. Certo? Por que que a gente vai vender agora? Eu não vou nem cortar dessa vez, né? É... Eu não vou nem cortar... Opa, aí. Eu não vou nem cortar dessa vez. Certo? Ah... O loading, né? Porque agora a gente vai fazer algumas missões da comunidade, certo? Eu quero pegar algumas armas bem roubadinhas. Pra que a gente possa brincar de verdade, né? Posso entrar na brincadeira, assim, com... Com dois pés no peito e... E batendo pau na cara, né? Eu sei que tem algumas armas aqui bem roubadas. E tem algumas que me interessaram. Não são tão roubadas, mas me interessaram. Por exemplo, um revólver. Tem um revólver, assim... Estilo revólver mesmo, né? Velho oeste. Tipo, cano de 70 centímetros. Ferrolho que você tem que acionar. Então... É... É... É um revólver imponente, né? Que eu quero meter para um vagabundo. Certo? Vamos vender aqui nossas águas, né? Tudo que eu tenho vai ajudar na sua proposta. Proporção. Ok. Então vamos dar aqui uma olhada a quanto a gente vai conseguir de água. Inclusive, galera, eu falei... Ó, eu mandei para 10 reais. Então conseguimos aqui 1.800 de água. Inclusive eu falei, né? Ah, não, porque estava vendendo só por 9. O máximo que eu vi o cara vender no vídeo... Na verdade, no começo, né? Foi 11. Isso porque ele tinha, eu acho que... 3 peças de roupa, né? E cada um com 2 de carisma. Então... Acho que foi por isso, né? Big Boy, inclusive, baixou para 9 conto. Certo? É... Então foi basicamente... Peraí. Não, eu vou até lembrar isso aí. Foi basicamente ilusão minha achar. Que seria algo realmente absurdamente alto o preço, né? Mas não é não. Certo? Então vamos lá. A gente precisa comprar... Ah... Na verdade, deixa eu ver o que tem aqui de roupa. Se bem que eu acho que só vai ter as roupas que eu vendi para ele já. É, tem aqui a camisa de Nuka Cherry, ó. Só vai ter isso só. E eu preciso de camisas separadas das calças, né? Porque se a gente usar só camisas junto da calça... Ela te dá apenas 1 status, né? De, por exemplo, carisma. Certo? Se não, tá sucado. Munição, então, de 0.45. Ele não tem. Puta merda. Acho que não carregou, então, o que eu comprei, né? É 0.45. Tá, não carregou. Não atualizou. Então... Vamos ver se a gente compra dessa daqui. Que é a de célula, né? Cartuchos, cartuchos, cartuchos. 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 Aqui, ó. Célula... Não. Célula criogênica. Cápsula. Célula de fusão. Essa aqui. A gente vai vender por... A gente vai comprar por 540. Aumentou aqui? Aumentou, né? Acho que é isso. Célula. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Aqui. Munição. Célula de fusão. Não, não é essa. Qual que eu tenho aqui de 240? Não é célula de fusão. Ué, por que que não juntou ali, então? Célula de fusão. Célula de fusão. Então, tá bom, né? Tá. E... Da... Da outra que eu tô usando. Pera aí. Não. Pedei armas. Aqui, armas. Motolove não conta. Essa daqui. Essa pistola, ela usa a 10mm, né? Então, deve estar lá pra baixo. Ou não tem. Aqui, ó. Cartucho de 10mm. Cartucho de compra também. Certo? E... Tá, essa aqui ela dá 21 de dano. A minha, dá 32. Então, é melhor. A primeira tem alguns acessórios e tal. Vai demorar ainda pra gente ter a Big Boy, né? Eu tenho que começar a vender água sem gastar, né? Mas eu acho que a maioria aqui das coisas é o que eu já vendi pra ele, já. Né? Eu ia falar, será que essa aqui não é melhor que a minha? Não, mas a minha ela já é alterada, já, né? Ela é modificada, já. A gente tem essa aqui... Tá, dá 50 de dano. E essa aqui também dá 50. Então, deixa quieto. Tem esse fuzil a laser. Que é 215, né? Tá, eu vou levar... Se bem que não. Não, deixa quieto. Eu vou alterar a minha lá. Pra transformar ela meio que num fuzil também, né? Essa super marreta é dele, né? Pistola de plasma. Causa dano... Causa o dobro de dano se o alvo tiver... Ah, tá. Com o máximo de saúde. Tá, então vamos deixar só isso mesmo. Então, eu tenho aqui... É 868. Eu preciso mais ou menos 600, né? Um pouco mais de 600. Vamos vender aqui no máximo 700 aqui, ó. 740. Pronto. Beleza. Ele ficou com milão, né? Depois eu posso vender... Eu posso até fazer o seguinte. Vim aqui... E... Vender o resto das águas. Né? Que vai dar mil conto. Olha, cara. Três centavos, velho. Três centavos. Ele vai ficar. Pronto. Agora sim. Vambora. Como eu falei, vamos seguir aqui pra gente pegar alguma missão. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Dálmata. Rottweiler. Labrador. Ah, tá. Essa aqui é outra missão pra gente comprar os cachorros, né? A gente tem que comprar cada cachorro aqui. Escute o sinal misterioso. E o Estigui. O clarim de Boston. Encontro e entrega do Capitão Cosmo. Ok. Vamos ver essa daqui. Eu não faço ideia. Né? Do que que são essas coisas. Certo? Então tá. Vamos voltar lá. Pegar a nossa armadura. T60. Certo. E aí a gente vai lá ver o que que é isso aqui. Eu acho que essas missões aqui, elas vão são... Não vão ser fáceis, né? Mas eu acho que elas vão ser simples. Né? Na questão de tipo, vá no local, faça isso e você já ganha o prêmio. Certo? Eu acho que vai ser isso. Eu sei que tem algumas que não. Eu sei que tem algumas que demandam um pouco mais do jogador. Né? Mas eu não sei quais são. Eu não sei o nome delas. Eu sei que elas têm. Eu sei que elas existem. Eu não sei qual o nome delas. E eu tô pensando também em juntar um pouco de grana pra gente comprar o resto dos cachorros, né? Pra deixar na base. Não que vai fazer muita diferença. Porque de companion mesmo, basicamente só usa... Só deve ter também, né? De companion. O dog, o dog meat, né? Mas enfim, vamos lá. Ah, eu tinha que ter que comprar núcleo de fusão. Já esqueci disso. Vou botar um núcleo novo aqui. Vou botar 19 não, que vai me atrapalhar. Se bem que não. Não, 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 não. Devolve aqui. A gente pode colocar isso aqui porque ele troca automático. Eu não preciso sair da armadura pra trocar. Tipo assim, não é... Ah, acabou o núcleo. Armadura desliga, ele me remor... Ele me tira da armadura. Não. Ele troca automático. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Certo. Deixa eu vir aqui. Vamos tentar colocar alguma mira, alguma outra modificação. Eu não consigo na armadura, né? Eu não consigo. Caralho, cara. Mas é... Tipo assim, é mais inteligente que você pudesse fazer isso na armadura. Meio que vai que as armas explodem. Tem que saber, né? Então tá. Esse aqui, eu estou usando o capacitor padrão. Que é acertos críticos... Ah, não. É ali embaixo, né? Que mostra. Melhores acertos críticos. Adiciona dano. Dano melhorado na capacidade... Dano melhorado na capacidade... Dano melhorado na capacidade... Dano melhorado na capacidade de munição. Mais capacidade de munição reduzida, né? Ah, tá. E o último é o quê? É dano superior. Capacidade de munição melhorada. Mas ela aumenta um pouco o peso. Vamos tentar aqui fazer o bug. Né? A gente conseguiu lá na... Sniper, né? Porque aqui eu preciso de Ciência 3 pra fazer isso aqui, então. É um pouco complicado. Certo. Então, talvez eu coloque esse aqui. Se eu não conseguir colocar o último, né? Mas eu queria colocar esse aqui que aumenta pra 44, cara. Porque esse aqui, ó. Ele não aumenta o dano. Por mais que ele só aumenta o dano crítico. Esse aqui ele aumenta o dano... O dano bruto, né? Dano físico não, mas o dano bruto. Não vai, cara. Muito difícil, velho. Você fazer isso aqui. Você tem que apertar... Ô, cara. Tem que apertar bem... Assim, tem que ser uma... Tem que ser uma precisão muito grande. Eu não tenho essa precisão. Né? De você... Apertar e já jogar pra cá, já. Aperta e já jogar pra cá. Aperta e já jogar pra cá. Aperta e já jogar pra cá. Não vai, ó. Tá. Vamos criar esse aqui mesmo. Certo. E eu vou tentar colocar uma mira... Qual que é a última mira? Tá. Não, vamos botar um reflexinho. Acho que tá bom já, né? Acho que pra essa arma aqui tá bom. Depois eu vou farmar um pouco mais de material. Na verdade eu acho que nem farmar, né? É desconstruir os materiais que nós temos. Destruir, né? Coletar mais materiais. Então, leia o holodisco de entrega do... Rubes. Rubes, né? Rubes. Inventário. MISC. Holodisco. Aqui. Não, se eu quero saber o estúdio de rota. Li errado totalmente. Tá, eu não tenho esse holodisco, então. Não é preciso que pareça. Opa. Tá, não é muito inteligente gastar isso aqui numa... O que que é isso aqui? Ué? Ah, tá aqui a doze. Macaco. É a doze. Então carne de barata. Carne de barata. Não. Tá, a gente tem que usar primeiro a máquina de resgate. Pera aí, eu acho que vai habilitar o resto. Então vamos descer. Porque talvez seja lá embaixo. Ou aqui nessa... Ah, então tem essa sala aqui, ó. Nossa, esse aqui é o Johnny Morton. E já foi morto, né? Ah, uma tábua watts. Custo de pontuação é 40% menor. Tá, vou pegar pra vender. Terminal de conferências. Ah, opa. Ah, tá. Esse aqui é o canhão cósmico. Ok. Pega tudo isso aqui. Vamos dar uma olhada nele. Armas. Deve estar lá embaixo, né? Aqui, ó. Canhão de fuzil cósmico. Estampa de garrafa. Ok. Desbloqueia, né? A parte do... Olha, cara. Como é que mata rápido isso aqui, velho? Só precisa saber usar, né? Tem que dar... É nos toquinhos, não é na agressividade. Escova de dente e... Escova de sopa. Colher de sopa, eu acho. Sei lá o que é. Morreu! Não, toma de garrafa. Relógio de bolso, cola mágica. Tudo aqui é sucata. Uma sucata interessante, mas é sucata, né? Ok. Tô até medo do negócio desse aqui. Pelo amor de Deus. O que que tem aí daqui? Ó, tem máscara. Ok. Vamos ver a armadura aqui. Certo. Opa, opa. Troca aqui, troca aqui. Usa aqui. Gata todos os pontos aqui. Peraí, peraí. Aí. Vagabundo. Ué, eu não coloquei... Ah, tá. Faltou o torso aqui. Que é esse bagulho gigante aqui, mano. Se eu olhar, eu olhei e tá faltando alguma coisa nela, mano. Aí eu pensei... Eu percebi. Tá faltando o torso, né? A gente pode voar? Podemos voar. Mas gasta... Gasta, gasta ali, ó. Não, eu acho que gasta só... Ponto de ação. Peraí, ficou no meu nariz. A gente só gasta ponto de ação. A gente não gasta... Não, gasta sim, gasta, gasta, gasta. Gasta o relator um pouco mais rápido. Mas, ainda assim, interessante. Ainda assim, bem interessante. Deixa eu ver quanto de defesa que ela me dá. Estratística de defesa. Não, special. Vantagens. Acho que aqui dados, né? Não. Inventário. Aqui, a gente tem 1.040 de defesa com ela. Certo? Então, vamos dar uma olhada... Na... T-60. Quanto que defesa a mais que a gente tem. E aqui, nós temos 1.040. É a mesma coisa. Mesma coisa. Ah, vai para o cu. Ah, no cu que ele me viu. O cara aqui é resistente, hein? O cara aqui é forte. Pera, 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 pera. Vai tomar todas as balas. Pera, pera, pera. Ai, 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 ai. Cadê ele? Ai, nossa, explodiu o cara. Ai, ai, ai. Que isso, que isso, que isso? É um piromaníaco, piromaníaco. É um piromaníaco, fodeu. Corre, corre. Ai, fiquei preso. Corre do piromaníaco, corre do piromaníaco. Ok. Aqui, se a gente tivesse entrado sem... Sem chamar atenção, não. Tivesse entrado rushando... Eu acredito pelo vídeo que eu estava vendo, né? Que... Pelo vídeo que eu estava vendo, não. Pelo vídeo que eu vi, né? E a gente não teria tanto problema, não. A gente poderia ter passado bem de boa. Aqui tem o motolove. Vamos cair para cá. Aqui, pé abaixo. Beleza. Nossa, me acertou o coquinha da motolove, mano. O coquinha da motolove me acertou. Será que dá para ativar esses robôs aqui? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Na pior das hipóteses, eu só não consigo, né? Soil. Tem duas, então. Sunk. Não. O que que... O que que teria mais proximidade com o Soil? Ship? Sand? Não é. First? É até ship. É ship, beleza. Controle de proteção. Escolhi a personalidade. Não tá. Não bota policial. Vamos ver se é... Se bem que... Não, eu vou ativar não. Vou ativar não. Vou ativar não. Porque é capaz deles se virarem contra mim. Né? Bem capaz disso acontecer. A Slag. Exatamente. Aqui. Se eu mexer, ó. Acabou o cutscene. Aí eu posso vir aqui. Posso vir aqui, sabe? Dá licença, moça. Dá licença. Dá licença, moça. Muito obrigado. Espera aí. A gente pega esse aqui. Não, não. Eu quero pegar esse aqui. Aqui, ó. Agora você pode construir novas estátuas na oficina. Na oficina... É... É... Em oficinas. Vamos pegar tudo que a gente tem aqui. Ah, aqui que estavam as pernas da armadura, né? Cadê? Não. É que eu vou atrás de você, seu arrombado. Eu só vim aqui e pegar os cartuchos, né? De 45. Pega a chave. Pega a célula. Pega isso aqui pra vender também. Estola o laser. Pega a espadinha, né? Espadinha. E pega o torso de T45 também. Não, ele não fez isso, não. Ele só quase me matou, né? Ele não fez. Cadê ele? Cadê ele? Oxi. Nossa, ele tá embaixo. Caralho, maluco chatão isso aqui, velho. Nossa senhora, mano. Cara, é difícil de matar. Cara, é muito claro aqui. Muito escuro, às vezes, também. Local aqui, complicado, viu? Meio da puta. Ok, galera. Vamos continuar aqui. Cara, o jogo, ele simplesmente travou de uma forma. Travou não, né? Ele fechou. Né? E aí, eu tive que reiniciar o computador. E tô numa desgraça toda. Certo, vamos lá. Pra gente encontrar... Ah... Misk, né? Pra gente encontrar a coisa lá. Os pés, a gente precisa aqui ler... Ah... Algumas coisas. Certo. Tá, mas eu acho que é só aquilo lá mesmo que a gente precisa ler. Essas anotações, só. Bilhete... Bilhete... Não, acho que é esse aqui. E blá, blá, blá. Deixa eu ver. Vasculha, caixa de ferramentas, exatamente. Vamos lá. E... Blau. Beleza. Tá, a gente vai ter que subir ali, né? Tem que dar toda a volta aqui, ó. Certo. Tem todo um rolê, né? E eu espero que o meu lockpick seja suficiente. Que é um lockpick... Especialista. Eu vou ter que gastar aquele ponto. Vou ter que gastar o ponto aqui, ó. Não, peraí onde é que é? É aqui. Que torna o especialista. Por quê? Geralmente, a galera... O que que eles usam aqui? Eles usam um companion, né? Que você... Caralho. Que ele pode fazer isso pra você. Ó, foi de primeira, hein? A gente precisa pegar esse bilhete aqui. Mas vamos pegar tudo que a gente tem aqui? A gente precisa pegar a chave, né? E o bilhete. Certo. Que é bilhete do recuo da forja. Ok. E agora a gente tem que mexer aqui, ó. Temos que mexer aqui. Na televisãozinha. Certo. Já coloca a senha automática. A gente nem sabe o que é a senha. Controle da fundação. Mover. Cadinho ou segurança em primeiro lugar? Se não se esqueça de usar a máscara, equipamento e segurança. Tá. Beleza. Mover o cadinho. Mover um cadinho, né? Mover o cadinho. Só um cadinho. Que é esse que tá aqui embaixo, né? Ok. Aí a gente tem que desativar ali. Já tá desativado. Deixa eu ver. Ok. Então aqui a gente vai conseguir pegar, ó. Desentupidor. Fita adesiva. Giz. E as duas pernas, né? Usar lá na... Na nossa outra armadura ali. Vamos ver agora. Haha. Yes. Beleza. A gente tá tomando dano ainda, né? Mas aí ela tem resistência. Correu. Vai, 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 vai. Nesse daqui. Xabrá. Homem fela da puta. Vai, 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 vai. Vou tomar cuidado Pra não acertar de novo o bagulho É bom que bota fogo neles, né Será que botando fogo neles É tipo Minecraft, eu já consigo A carne já vem pronta pra comer, já Não, né Ali tá um reator de fusão ali Pode passar por cima sem tomar dano Acho que pode, né A gente passa aqui por cima Pra gente ficar em cima do fogo sem tomar dano Ok, cara, realmente é uma arminha bem forte, viu Por exemplo, no próximo vídeo A gente vai testar a ultra Que é o canhão de fogo Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Se você curtiu, se inscreve no canal Deixa o gostei, deixa o seu comentário Valeu, falou E, né, até a próxima